Diego, boa tarde. A gente acompanhou parte do jogo treino e você começou jogando hoje aqui ao lado do Conca. Durante todo esse tempo sempre se questionou, o Zé inclusive muitas vezes, se era possível jogar você e Conca juntos. O que você achou, não só da movimentação de vocês dois, mas desse recomeço do Conca que também está voltando de uma lesão mais grave? Sem dúvida, muito feliz por ele. Muitos meses fora dos gramados, sem dúvida que é muito difícil. É o grande fantasma do jogador, são as lesões. Você querer e não poder, realmente uma sensação muito ruim. E ver ele aí de volta jogando, é muito bacana. Eu me senti à vontade, claro, eu acho que é possível. Os bons jogadores, eles têm sempre espaço. É claro que talvez precisa de uma adaptação para cada um, para que a equipe possa estar equilibrada. Mas eu acho que é um excelente jogador, inteligente e tudo isso facilita também. Agora, lógico que é uma questão que não vai ser eu nem ele, que vamos decidir as posições, se jogaremos juntos, quando isso vai acontecer. O importante é ele estar à disposição, no melhor nível, assim como eu, para que o Flamengo seja beneficiado. Não posso deixar de te perguntar, porque os rubro-negros vivem uma expectativa muito grande por um anúncio que pode acontecer nas próximas horas da chegada do Everton Ribeiro. Se o Zé já era tão questionado, se Diego e Conca podiam jogar juntos, imagina Diego, Conca e Everton Ribeiro? É uma boa dor de cabeça, seria uma boa dor de cabeça. Nós sabemos que não está nada confirmado ainda, mas passa um pouco dentro daquilo que eu te falei. Os bons jogadores, eles acabam sempre tendo espaço. Basta entender e se esforçar e em alguns momentos se sacrificar para que isso possa ser possível. Mas estamos falando de jogadores de altíssimo nível e quem ganha com isso, com essas opções, sem dúvida nenhuma, é o Flamengo. Diego, a gente também não pode deixar de te perguntar a notícia que a gente viu envolvendo o Conca. Você que ficou um tempo fora e já teve outras lesões, acho que pode falar muito bem dessa frustração. Quanto tempo, quanto você quer voltar, de repente, o quanto antes para o gramado? O Conca não apareceu para treinar no sábado, o clube confirmou que foi notificado. Sei que é um assunto chato de falar, mas o quanto que isso, de repente, pode ser até uma vontade a mais e o que você pode falar realmente desse assunto? Não, não só é um assunto chato, mas é um assunto que eu não estou 100% inteirado. Então, tudo que eu falasse aqui, eu estaria sendo precipitado. Então, é uma situação que cabe ao clube e ao jogador solucionar da melhor forma possível. Diego, mas ainda nesse caso, falando da situação do Conca, como é que é trabalhar a ansiedade? Você que ficou fora, voltou agora de lesão, fica um pouco ansioso e ele está há muito tempo fora. Como é que está o Conca, assim, no dia a dia? Porque fica essa ansiedade de voltar logo a jogar. Como trabalhar essa questão ao voltar de uma lesão? É, não, eu vejo ele muito feliz e disposto. É claro que esse é o momento de controlar a emoção e a razão, né? Porque esse é o grande desafio, eu acho, desses momentos, porque a cabeça quer e o corpo tem a limitação, muitas vezes. Então, você tem que ir administrando isso, mas eu acredito que ele, juntamente com o departamento médico, vai fazer. Oi, Diego, boa tarde. Boa tarde. A gente sabe que conforme o Campeonato Brasileiro vai correndo, cada ponto vai fazendo muita diferença, né? O Flamengo vem de mais um empate. Como encarar essa partida contra o esporte na quarta-feira? Como a mais importante, até agora. Eu acho que é dessa forma que nós sempre fizemos e para que isso aconteça requer muita dedicação, um esforço muito grande físico e psicológico para que a gente possa encarar os jogos dessa forma, né? Com 100% de dedicação e concentração. São muitos jogos, desgaste, viagem, campeonatos diferentes. Então, para que isso aconteça, realmente a gente tem que estar se cobrando um ao outro para que possamos estar no nosso melhor nível. E nós estamos indo para esse jogo dessa forma. Eu acho que, como você disse, alguns resultados não foram como nós planejávamos. Porém, estamos confiantes que estamos no caminho certo, sem dúvida nenhuma. Enfrentamos adversários também difíceis nos últimos jogos, mas o nosso objetivo é vencer. E em alguns momentos existe sim a frustração por isso, mas logo passa. Porque o fato de ter um jogo seguido do outro também te proporciona se reerguer, né? Sempre num momento rápido. Então, é isso que nós procuramos fazer. Já enfrentar o esporte e vencer. E desfrutar desse sabor da vitória, que é único. Diego, o Zé, na entrevista coletiva de ontem, ele falou que no primeiro tempo o Flamengo teve uma posse de bola estéreo. Ele usou esse termo, assim, né? Que só no segundo tempo que as chances reais de gol começaram a aparecer em maior número. E isso aconteceu com o Flamengo em alguns momentos, nessa temporada. Até na Libertadores, o time criava, dominava e acabava não conseguindo converter isso em gol. O quanto isso preocupa vocês, assim, o quanto se pode atribuir à dificuldade do adversário? E o quanto vocês acham que seria realmente, entre aspas, uma deficiência que o Flamengo precisaria resolver, assim? Como trabalham isso? Não, nesse momento não nos preocupa, porém nos incomoda em alguns momentos. E o Zé tem cobrado muito isso, realmente, da equipe, dos jogadores. E nós estamos atentos, né? Para que nós possamos ser efetivos cada vez mais. Somos uma equipe que realmente gosta de jogar. Na maioria das vezes, controlamos o jogo. Mas controlar o jogo sem criar oportunidades, finalizar, realmente não vale de nada. Então, é o que nós temos treinado. Para que cada vez mais nós possamos estar mais perigosos, né? Oferecer mais perigo para o adversário. Então, é dessa forma que nós estamos vendo, né? Ouvindo e praticando durante os treinamentos. Para que nós possamos, de forma natural, fazer nos jogos. Diego, a gente falou muito sobre a sua volta, até ontem, lá, depois da partida. Mas, nesse período, a gente não teve tempo para falar com calma sobre o seu processo de recuperação. Existe uma expectativa até de que você voltasse antes, da gente acompanhando os vídeos, da sua evolução. O que você contasse um pouco para a gente, já que você falou da ansiedade do Conca para voltar. Como é que foram essas sete semanas, os trabalhos que você fez e seu controle também mental, emocional, para poder voltar? É, na maioria do tempo foi de muito trabalho, de muita esperança, né? De estar cada vez melhor. Em alguns momentos, muito difícil também de segurar a emoção, de estar ali de fora e não poder participar de jogos importantes, com um ambiente sensacional. Então, em alguns momentos também tive essa sensação. Pessoas ao meu lado que sempre fazem, acabam fazendo a diferença e me ajudando a superar todo esse incômodo, às vezes, né? Que é minha esposa, meus filhos, amigos, enfim. E também não posso deixar de destacar, sem dúvida nenhuma, o Departamento Médico do Flamengo, né? Representado muito bem pelo Dr. Tanuri. Não vou falar todos os nomes aqui, que talvez esqueça de um, né? E acaba sendo injusto, mas o que nós temos aqui realmente é um Departamento Médico extremamente profissional, que é muito importante. Mas, além disso, temos pessoas que compram o seu problema, né? E, para mim, isso, o lado do ser humano também é fundamental. Nós temos aqui fisioterapeutas, né? Doutores que realmente cuidam com o coração. E eu aproveito até a oportunidade para agradecer todo o profissionalismo que eles tiveram comigo, dedicação, paciência, né? Às vezes, até quando era preciso, ia em casa, enfim. São pessoas que, além de capacitadas profissionalmente, estão dispostas também a ajudar, né? De todas as formas, estão sempre disponíveis. Então, foi uma recuperação excelente dentro do prazo. Tive também, né? O joelho respondeu de forma maravilhosa. Em alguns momentos, até a parte muscular é que acabou fazendo com que eu tivesse um pouco mais de cuidado, né? E a gente não corresse um risco desnecessário. Mas o joelho, que era o problema maior e mais delicado, respondeu de forma maravilhosa graças ao profissionalismo e dedicação. Então, mais uma vez, muito obrigado. O Flamengo está em excelentes mãos aí. O departamento médico de altíssimo nível. E isso, quem ganha, sem dúvida, são os jogadores. Diego, mais uma aqui atrás. Falando um pouco sobre essa tentativa de fazer o time ser mais agressivo, né? O Vinícius tem tido algumas oportunidades, alguns minutos. Teve uma entrada boa também contra o Botafogo. Como é que você, se não me engano, estreou os 16 também, não foi? Como é que você vê essa ascensão deles? A torcida, naturalmente, vai pedir para ele jogar mais tempo? Como é que você tem analisado ele nos treinamentos? Vejo com bons olhos. Eu fico muito feliz, né? De ver esse brilho nos olhos que ele tem, essa ousadia técnica, vontade. E, realmente, é um garoto que já está nos ajudando. E, seguindo dessa forma, vai nos ajudar cada vez mais, né? Eu, a única coisa que tenho a dizer é que ele continue dessa mesma forma. Eu também passei por isso, são momentos diferentes, né? E o que eu quero é, realmente, o sucesso dele, que o sucesso dele será o nosso. É um jogador diferenciado, que nós temos que respeitar as fases, né? Ele, nesse momento, tem 16 anos. E a responsabilidade maior, sem dúvida nenhuma, deve ser, nesse momento, de outros jogadores. Ele, naturalmente, vai ter a responsabilidade dele. Até porque, no futebol, é impossível de você fugir disso. Quanto mais você sobe de patamar, consequentemente, a responsabilidade vem junto. Então, isso é normal, mas é um garoto que sabe lidar muito bem com isso. E é um prazer ter um jogador como esse aí à disposição. No primeiro jogo, eu vou perguntar sobre o mesmo tema, mas vou te perguntar. A grande diferença no jogador de 16 anos, que você viveu isso, é a parte física, na hora que entra para jogar com adultos e tal, é sentir isso, que é o mais difícil na hora que você estreia, realmente, no profissional. É o que impede, assim, dele começar jogando? Na sua opinião, você viveu isso, você pode contar, pela sua experiência. Você acabou virando o titular, mas em outras circunstâncias. Você, Robinho, com 17 e tudo mais. No momento que o Santos precisava, enfim, não tinha muito dinheiro, também tinha isso e tudo mais. Queria que você falasse também, fisicamente, o quanto é diferente para um jogador começar jogando nessa idade. Não, eu acho que fisicamente não é o grande diferencial. Até porque a categoria de base, pelo que eu acompanho aí, tem seguido a mesma filosofia do profissional. Então, ele chega aqui já ambientado nesse aspecto físico. É mais a questão psicológica mesmo, que eu acho que vai de cada um. Assimilar o mais rápido possível, aquele que observa mais, que pratica, que realmente aproveita a oportunidade, independente da idade. Porque se ele está aqui, a oportunidade está surgindo com 16, é com 16 que ele tem que aproveitar, não esperar para deixar com 19 ou 20. Enfim, ele tem feito isso muito bem. E, na minha opinião, é o mais relevante, porque não se chega ao nível que ele chegou à toa. É claro que ele agora começou uma nova etapa na vida dele, que é o profissional. Mas está muito bem preparado para enfrentá-la. Então, é seguir aí como ele tem feito. Eu acho que ele tem mantido os pés no chão e se divertir, manter essa alegria que ele tem tido. É um grande desafio durante a carreira de jogador de futebol. Os anos vão passando, a gente tem que equilibrar, não levar as coisas tão a sério. E, às vezes, acaba sendo inevitável. E o que eu vejo de diferencial num jogador como esse é realmente essa leveza, essa alegria. Ontem eu citei até uma palavra de irresponsabilidade, até certo ponto. Uma irresponsabilidade saudável, se é que podemos dizer, que faz bem ao futebol. E faz bem a ele, então, que ele siga dessa forma. Você chega a conversar com o Vinícius Júnior, Diego, assim, bastante, passou, ele te procurou? Porque, talvez, você desse plantel aqui tem uma história parecida, similar, pela juventude que começou a aparecer no profissional também. Sim, pouco a pouco vai criando uma intimidade maior. Já temos conversado, sim. E, enfim, nada em específico, a conversa vai rolando naturalmente. E, enfim, é uma conversa boa, sem dúvida nenhuma. Também, como eu disse, é um garoto que está preparado. E, no que eu puder ajudar, claro que eu vou ajudar. Mas, ele está pronto aí e tem demonstrado isso durante os jogos. Jogo inegável que, dentro do planejamento do Flamengo, a Libertadores, era muito prioridade para todos vocês. Mas, agora, vocês têm uma Copa do Brasil ainda também, que também é a possibilidade de um título, e um brasileiro a longo prazo. Queria que você falasse desse confronto com o seu antigo e querido clube, Santos, que saiu hoje o sorteio. É, enfrentar o Santos é sempre uma situação especial para mim. É um clube que está no meu coração, que eu amo e que eu serei eternamente grato por tudo que fez por mim. Então, vai ser um momento, sem dúvida nenhuma, especial. Agora, como eu deixo claro, eu vivo um momento muito especial na minha vida também, com a camisa do Flamengo. E é aqui que eu quero fazer história, é aqui que eu quero me dedicar e conquistar títulos. E, se para isso, tem que enfrentar o Santos e vencê-lo, eu vou me dedicar 100% para que isso possa acontecer. Sempre com respeito, como eu sempre disse, mas hoje as minhas cores são vermelho e preto. E eu defenderei essas cores aqui com todas as minhas forças. Obrigado, Diego. Obrigado a todos. Valeu.